Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Sejam bem-vindos, meu nome é Fernando. Acabou de chegar duas encomendas para motoca e eu vou abrir aqui junto com vocês. Eu não sei o que é esse aqui ainda, porque não atualizou no sistema lá. Então, vamos ver o que é. Esse aqui, eu já sei o que é, que é o para-lama de carbono. Beleza? Eu acho legal como com o AliExpress, você vê um produto que vem lá da China, vem tão bem embalado. Vem mais bem embalado que esse daqui. Olha para você ver como que vem bonitinho, olha. Tudo embaladinho, olha. Bonitinho demais. E, rapaziada, essas coisas que eu compro no AliExpress, é menos da metade do valor que vende aqui no Brasil, entendeu? Vou comprar essas peças aqui, é uma fortuna. Olha. E é muito boa a qualidade, viu? Sabe o que é isso aqui, rapaziada? Isso aqui é o LED que fica ali na frente da moto. O meu queimou, está entrando água dentro dele. Então, eu comprei outro, vai ser trocada a peça inteira. Aqui, olha. E não tem como trocar o LED lá de dentro, então eu comprei a peça inteira, entendeu? Para trocar. Agora, isso aqui era o mais esperado, galera. Que material top, viu? Ficou lá na alfândega cinco dias. Eu achei que eles iam taxar. Graças a Deus, não taxou. Porque quando o taxa geralmente é muito caro, acaba nem compensando você pagar a taxa, entendeu? Então, um colega meu comprou essa peça aqui também, a dele está show. Ele só pagou a taxa porque estava muito doido para a peça mesmo. Porque se não compensa, é muito caro. E aí, eu vou ter que dar mais um corte aqui. Para a lama de carbono, você está doido. Toma cuidado aqui para não pegar na peça, né? A faca. Rapaziada, passando para avisar que domingo eu vou estar lá no Potenza, tá? Vou assistir a corrida lá. Quem quiser ir para a gente encontrar, bater papo. E eu vou filmar a instalação para vocês aqui das peças, beleza? Olha só, muito bem embalado. Legal demais. Olha só o tanto de coisa para ficar macinho. O AliExpress, tem gente que tem medo de comprar as peças, mas é sensacional o material que eles usam. Olha só o tanto de coisa para ficar macinho. Olha aí, galerinha. Você tá doido isso aí, o trem é carbono mesmo. Não é pintura não, tá, filho? Nossa! Pega a visão na peça, mano. Olha essa peça Chegar bem perto pra vocês poderem ver Olha essa peça Carbono de verdade E um amigo meu comprou essa mesma peça Ele me mandou o link Ele tem umas EX10 também Vocês acreditam que o dele veio pintado? Tipo assim, eles pegaram um paralama e pintou de carbono Esse aqui não, mano Olha aqui dentro Isso aqui é carbono puro Isso aqui é caríssimo Tá vendo? Tá dando pra ver, galera? Então, mano Vai ficar top a motoca Vai ficar lindo, mano Espero que vocês tenham gostado Então a gente volta na instalação da peça, beleza? Tamo junto, deixa o like É nóis Fala, rapaziada Olha quem tá aqui Rapaz, é o porcar Tamo junto Rapaziada, nós crescemos junto, mano E hoje ele tá estourado também na internet Né? Com as rifinhas dele aí Depois vocês dão uma olhada aí Fael porcar Só rifa top, mano Ele pegou essa joia aqui agora ZX10 E aí, mano Como vocês viram aí Eu comprei o paralama de carbono Só que não tem como levar na moto Então eu mandei de Uber E nós vamos até a oficina lá Pra fazer a instalação Beleza? Ele vai comigo lá Né não? É a mesma, mãe Só muda a cor Aí, galerinha O Fael vai lá comigo Nós vamos gravando um vídeo top, beleza? É, tem que ter dois vinte e quatro reais É, tem que ter dois vinte e quatro reais E aí, vamos lá Roberto, eu vou lhe tirar um xerox Oi, rapaziada Mais um vídeo top Duas X10 Essa verdona é bonita, hein? Essa é igual a do Gerinha Ô, já tô imaginando minha moto Com o paralama de carbono Cê é doido Tem boca, não Mano, o Fael faz muita rifa top, mano Caminhonete, moto Iphone Top demais Vou parar no pôr de gasolina E aí, pôr gasolina E aí, a gente segue Põe 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 E aí Põe Rapaziada, pega visão nessa cena Duas naves Credo Vou até gravar um story Top demais Oi galerinha Vamos lá no Juco instalar o paralama de carbono Fael vai lá comigo Nós vamos gravar um videozão pro canal Top hein, vamos que vamos Marcar ele aqui Top demais Sério Mas esses 10 embaixo Ela é assim mesmo Você tem que andar de mais de giro Você tem que andar mais de giro alto Te marquei aí Partiu Já tô ansioso Até pro Potenza domingo Próximo track que tiver eu vou participar Esse eu tô meio apertado Comprei muito acessório pra moto Troquei pneu agora Então não é fácil não Faridon Faridon O que é isso? 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 O que é isso?